Oi Pum Bonito, aqui é a Mano 0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais um gameplay, com certeza mais do que época. E dessa vez galera, estamos aqui para quê? Para jogar The Sims 4, começarmos a vida de Jânio Bonito, né? Jânio Bonito que já foi criado, já teve sua casa feita e agora a gente vai começar a viver com Jânio, né galera? Olha só, muito obrigada a todos vocês que estão gostando da série, que estão deixando um feedback lindo, maravilhoso, extremamente maroto, um beijo e agora a saga começa, senhores, a saga começa. Eu separei alguns comentários que talvez sejam base para as metas que a gente vai seguir aqui na série, então vou dar uma lida neles primeiro antes de mais nada. Meta 1, ser safadão. É, ok, eu não sei porquê todo mundo tá achando que o Jânio tem cara de Wesley safadão, gente, pelo amor de Deus, Jânio não tem cara de Wesley safadão. Não, não tem, não tem, parem, apenas parem. Malena, desafia o Jânio a ter filhos espalhados pela cidade, um em cada casa de cada mulher, engravidar elas na casa delas, aceita? Ok, então temos a meta aí, podemos botar aí no, 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 no negocinho assim, ser safadão. Vocês querem que Jânio seja um pegador, seja um safadão, ok. Vamos ver de que maneira vamos fazer isso. Deixá-lo maromba igual o Jordizinho, é uma boa, porque o Jânio é todo magrel, todo esquelético, acho que é uma boa, é um grande desafio deixar Jânio maromba, deixar Jânio maromba, acho que vai ser interessante. Me faz seguir a carreira de culinária, please, e me arranje um parceiro, pequeno mundo real não está fácil. Gente, Jânio, temos o Jânio da vida real aqui, pior que parece, é o Jânio da vida real com o cabelo enroladinho, Jânio Marques da vida real com o cabelo enroladinho. Ele pediu carreira de culinária, então acho bacana, foi a única pessoa que sugeriu, tipo, uma carreira assim, e que teve o comentário assunto curtido. Então, talvez carreira de culinária, eu acho que é legal, vai ser uma coisa bem excêntrica. Balena, quer objetivos, metas? Fazer o livro da vida, pra isso precisa completar a aspiração, autora best-seller, conseguir a planta-morte, dar um golpe no baú em um sim com outro sim homem, sim, eu não entendi o que ele disse, mas tudo bem, reviver um sim, matar um sim de risos, plantar a planta-vaca, conseguiram a planta-lixo, fazer um sim amigo da morte, e fazer sim esterem o baú em uma hidro, ok. Coisas muito complexas, né não? Então, eu vou fazer o seguinte, já temos duas metas traçadas, ser um safadão e ser bombado, ok. E juntar dinheiro, que é uma coisa que eu mesmo estipulei, ter pelo menos 250 mil similhões guardados até o final da vida de Jânio. E, é claro, sair da pouca pobreza que ele tem e se tornar ricão. Se vocês quiserem, adicionando metas à série, vai deixando aqui embaixo nos comentários, que conforme eu vou lendo, vou printando e vou mostrando aqui pra vocês, certo? Então, Jânio, vamos começar sua vida, você que parece Pablo Escobar com bundão, de olhos claros, olha isso, gente, olha, meu Deus do céu, Jânio parece uma mulher de lado. Eu acho que eu vou tirar essa bunda dele, porque, olha, tô ficando um pouco confusa, tô ficando um pouco confusa, mas bacana, vamos lá. Acho que, de início, Jânio precisa procurar um emprego, eu não lembro como é que faz, se eu não me engano, dá pra procurar emprego, aqui, procurar emprego, vamos procurar emprego pelo celular. Cadê ele? Corre, mano, Jânio, você que tem um bundão, cara, eu fico achando que ele é mulher. Ok, Jânio, vamos buscar um emprego. Cientista, detetive, médico, não, porque esses a gente tem que ficar... Ui, você, gente, esses a gente tem que ficar indo pro emprego, eu acho que não é muito legal, então vamos seguir a carreira... Bom, se bem que eu disse que eu ia seguir a carreira que pagasse mais por hora, né? Atendente, guru da tecnologia paga mais, culinária paga... Acho que é o que paga menos, cara, meu Deus do céu, mas se bem que é um grande desafio ganhar bem na culinária. Acho que o desafio fica legal aí, tipo, ficar rico na carreira de culinária. Então, vamos fazer isso. Jânio entrou pra carreira de culinária, legal. Agora, a gente precisa desenvolver algumas coisas, né? Preparar comida, bebidas, não começou. Bom, vamos... Pera. Antes do Jânio começar a cozinhar, vamos se precaver. Vamos nos precaver e vamos botar um alarme de incêndio, porque eu não quero ninguém, ninguém aqui sendo queimado. Pelo amor de Senhor Jesus, né? Vamos botar um alarme de incêndio bem aqui. E agora sim. Vamos dar uma olhada na... Olha, isso aqui tem muita coisa nova, gente. Tanta coisa nova que eu nem sei que coisa nova tem, mas tudo bem. Vamos ver se ele realmente tem um dom para a culinária. E vamos ver se ele não bota fogo na primeira vez que ele for cozinhar. Pelo amor de Deus. Vai, ó, dedinho cruzado. Vamos ver se pega fogo ou se cometer de boas vidas. O que é isso, gente? Olha, veio uma galera aqui e me dá oi. Bacana, Jânio conseguiu fazer comida. Acho que ele quer o dom, ele quer paquerar alguém. Vamos fazer uma apresentação amigável, porque ele já chegou querendo paquerar alguém. Tá lá nas metas dele. E só vem a mulher, gente, tá vendo? Mano, quando a pessoa tem um sex appeal, quando a pessoa tem um bigode grosso de responsa... As mina vem sozinha. As mina vem sozinha, tio. Vamos fazer uma seleção aqui. Qual que é, Jânio? Gnomos de Jardim. Ela faz parte do grupo Renegados. E os curtidores e Nata de Elite. Ok, vamos cumprimentar todas elas. Porque a Jânio não quer ser mal educado. Eita, chegou uma mina nova. Mina gata, mina gata. A apresentação amigável também. Fala com todo mundo, Jânio. Muito bem. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é o grupo que me interessa mais. Porque ela faz parte de um grupo chamado Renegados. E tem a cara de cótica suave. Tem cara de cótica suave. Então, Jânio, vamos trocar um papo com ela. Vamos conversar. Porque eu acho que talvez ela, 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 ela te dê uma moral. Acho que ela te dê uma moral. Já vou sair perguntando sobre a carreira dela, porque eu quero saber o que ela faz da vida. Vai, Jânio. Ela é o quê? Jânio descobriu que o Riel é pintora no local, galeria. Ó, é pintora. Menina excêntrica, menina excêntrica. Vamos fazer o quê? Vamos agradecer por vir. Vamos ser educados. Vamos ser engraçados. Eu sei que bom você ser engraçado. Gente, olha isso. Olha isso. Jânio derrubou das novinhas. Gente. Gente, pelo amor de Deus. Olha o tanto de mulher que veio dar oi pro Jânio. Jânio, você é pica mesmo, hein, mano? Você é zícita mesmo. Sabe que esse é o poder do mundão? Eu ia tirar o mundão, mas não vou mais tirar o mundão, porque isso é o poder da bunda do Jânio. Eu acho que eu vou investir nessa aqui. Qual que é o nome dela? Que eu nem vi o nome dela. O nome dela... Como é o seu nome, amiga? Amiga, qual é o seu nome? Acho que devemos ir embora. Ela tá querendo ir embora. Uriel. Uriel, jovem adulto. É cótica. É gata. É o perfil de Jânio. O Jânio foi embora. O Jânio é um cara difícil. Vou trocar uma ideia com ela. As meninas estão acampando aqui na porta de casa. Vamos conhecê-la. Vamos trocar uma ideia que eu gostei dela. É gótica. Vai ser a primeira vítima de Jânio, o safadão. Vou oferecer a rosa. Vamos observar. Vamos observar. Olha lá, o Jânio chegou mais perto. Chegou mais perto. É gótica. Gótica curte umas rosas, gente. Como é gótica curte umas frutas? Olha lá, ficou toda fogosa. Toda. Já tá pensando. Tá pensando. Meu Deus. Vamos dar um beijinho na mão, Jânio. Vai lá, deixa as meninas conversando ali e você foca nela aqui. Porque essa aí tá fácil. Jânio não perdeu tempo e já trouxe todas as novinhas pra casa. E, orra, a menina comeu meu omelete, tio. A menina comeu, eu fiz o omelete lá. A menina pegou e veio comer o meu omelete. Coê? Você chega assim comendo omelete com as pessoas? Vai lá. Ela é perfeccionista. Vê se seu bigode tá perfeitamente arrumado. Tá perfeitamente. Tá paqueradora romântica. Paquera, Jânio. Paquera. Logo de cara, assim. No primeiro episódio. No primeiro episódio. Paquerou. Paquerou e foi. Paquerou e foi. Romântica. Trocar números de telefone. Vamos ser sutil. A gente não precisa ser agressivo. A gente vai assim devagar. Olha. Você não quer me dar seu telefone, não? Primeiro beijo. Caraca. Já assim? Diz pra ela que ela é gata. Fala, olha. Te acho gata. Te acho gatinha. Queria só dizer isso pra você. Ela curtiu. Cantada ousada. Cantada ousada. Jânio tá confiante. Cantada ousada. Coé, gata. Sabia que tu tem uma bunda maior que a minha? Essa foi uma cantada super ousada. Romântica. E não vamos fazer mais nada, não. Vamos elogiar a aparência. Não vou beijar ela agora, não. Vamos cozinhar a mina. Vamos mostrar pra ela que o Jânio é um cavaleiro. E é um cara difícil. Vai lá sussurrar seditoriamente no ouvido dela. Não quis. Não quis. Ok. Por hoje a gente pode deixar por aí essa romantiquidade aí. Pose sensual. Eu preciso ver como é a pose sensual do Jânio. Questão de honra. Jânio, faz a pose sensual pra ela. Os músculos que ele não tem. Às vezes precisa resolver esse problema. A gente não tem dinheiro pra comprar as coisas. E ela tá... Fazer massagem. Gata, tu quer uma massagem? Tá ligado que quem tem bigode sabe fazer massagem, né? Gente. Jânio é muito ligeiro, cara. Jânio é muito ligeiro, mano. Olha só, chegaram mais perto sozinha. Não fiz nada, não. Eu não fiz nada, não. A moça já foi embora. Então agora é questão de manter o foco. Jânio já tem já assim uma na... Quem vai decidir aí são vocês. O que vocês acham? Rola um beijinho ou não rola um beijinho? Se vocês acharem que rola um beijinho, no próximo episódio nós botamos um beijinho pra rolar, tio. Agora eu quero botar o Jânio pra ficar pronto pra ser promovido. Queremos que Jânio seja promovido, porque a gente precisa de dinheiro, né? A gente tá ganhando porcaria nenhuma. Ó, presta atenção. Ei, soube que você fez amizade com o Uriel Fausto. Ela é muito legal. Fausto? Fausto? Como assim? Ei, soube que você fez amizade com o Uriel Fausto. Ah, eu sou lá, não sei ler. Ela é muito legal. Você tá com recalque, né, tia? Você tá com recalque. Gente, Jânio, Jânio tá assim, ó, desejado. Jânio é o quê? Jânio é o objeto de desejo de todas as mulheres da região. Vamos começar a trocar ideia com ela também? Vamos começar a trocar ideia com ela também, porque se ela veio mandando, assim, mensagem, é por quê? Porque tá interessada, enviar SMS. Eu não sei nem o nome dela, ó. Não tem ela nem nos meus contatos. Como é que ela me manda mensagem se eu não tem ela nem nos meus contatos, gente? Ai, caralho! Olha lá, ó, a merda, olha a merda, olha a merda, olha a merda, olha a merda. Jânio, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cadê o bombeiro? Eu tenho um larme de incêndio, cadê o bombeiro apagar? Pronto, vai, paga você mesmo. Não tem bombeiro, paga você mesmo, é uma merda. A merda, eu já ia super elogiar. Ô, Jânio, leva a gente pra cozinhar. O Jânio manda bem. E você faz isso. Porra, gente. Porra, Jânio. Jânio recebeu 220 pagamentos pelo seguro. E a gente consegue, ó, a gente substitui, a gente substitui tudo e ficamos sem dinheiro. Eu quero sem dinheiro. Vou mandar Jânio trabalhar duro. Tem que trabalhar duro, porque precisa ser promovido logo pra gente ganhar uns dinheiros. Ganhar 144, ó, tudo que indica é que no próximo dia de trabalho o Jânio será promovido. Então, ó, tamo como? Tamo torcendo, certo? Então, galera, é o seguinte. O nosso episódio de Descens 4 de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar embaixo nos comentários o que você tá achando e algumas metas que você acha que o Jânio tem que cumprir aqui na série, certo? Então, se você não assistiu, já tivemos um vídeo hoje que foi como ganhar um bilhão, que vai tá aqui embaixo na descrição e vai aparecer aqui em cima pra vocês agora. É só clicar ali que você já vai pro próximo vídeo, certo? Então, meu povo, eu já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito bem pra assistir. Um beijo, loira. E eu fui!